O Castilho está aqui? Está aqui conosco? Estou aqui. Olá! Vocês me ouvem? Ouvi sim. Perfeito. Bom, primeiramente apresentar o Castilho, ele é desenvolvedor há mais de 10 anos, ele é sitiou na ContiSplit e é ficcionada pela história da computação. Quer incrementar com alguma coisa? É o polvo do Twitter. Para quem está perguntando se eu sou um polvo aí, a pessoa que aparece aqui, no caso, é meu representante para assuntos fora d'água, quando, infelizmente, nem tudo dá para ser feito por um polvo, gente. Então, eu contratei esse cara para poder fazer as coisas por mim. Então, bom, o título da minha talk hoje é Computação Fluid, Ensinando a Água a Pensar. E eu vou explicar já em um instante o que é Computação Fluid, mas como a Anu falou, eu sou desenvolvedor há 12 anos, na verdade. Eu sou sitiou da ContiSplit, mas, assim, as pessoas falam, ah, sitiou, parece uma coisa muito pomposa, muito incrível. E a verdade, assim, é que quando você sitiou de startup, você é só um grande pau para toda a obra, você faz o que precisar naquela hora ali. Então, no final, isso significa que uma hora eu estou fazendo infra, uma hora eu estou fazendo back, outra hora eu estou fazendo front. Como eu falei na bio, eu gosto bastante de história da computação e o meu interesse em história da computação foi uma parte do que me levou a querer fazer essa talk hoje. E, como vocês bem notaram, eu também sou um literal povo, então a pessoa que está aqui é meu representante, eu contrato ele para fazer coisas que não dá para um povo fazer, mas lembrem que, na verdade, eu sou um povo. Bom, a gente está encerrando agora a GambiConf e, ao longo desses últimos dois dias, a gente falou de muitas gambiarras. Então, eu acho que agora vale a pena a gente fazer uma pergunta, muito relevante, na verdade, que é sobre qual seria a maior gambiarra de todas. E eu tenho a minha hipótese sobre qual que é a maior gambiarra de todas. A maior gambiarra de todas, ao meu ver, na minha opinião, é simplesmente o computador funcionar. Eu queria agradecer muito ao Luiz que fez essa imagem e que foi uma releitura da minha capa do Twitter e isso ficou absolutamente incrível. Mas para para pensar sobre o que é um computador. No final, você está juntando um monte de chip, que é, basicamente, areia derretida que você molda em um formato específico, você mistura com alguns metais e o negócio começa a pensar. Ou talvez não pensar, mas alguma coisa parecida com isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que exatamente o computador está fazendo daqui a pouco. Mas, de alguma forma, meio mística ali, você juntou um monte de coisas que parecem só materiais, completamente normais. E, de repente, você está executando coisas bizarras. Você está vendo seus vídeos no TikTok, você está vendo suas saliências aí. A gente sabe do que vocês fazem na internet, a gente sinto muito. E, afinal, como é que isso funciona? Como é que isso é possível? E, assim, no momento em que você está fazendo isso, você está tendo que pegar areia, você está tendo que derreter toneladas de areia, você está precisando misturar ela com metais. Como que a gente pode fazer com que essa prioridade pare? Como que a gente pode fazer com que a pobre da areia pare ser maltratada? Bom, e se a gente pudesse computar com outra coisa que não fosse areia? Como o título da apresentação falou, vocês sabem que eu vou falar um pouco sobre como a gente pode computar com água. Mas a verdade é que o fato de ser água, a coisa que a gente vai falar sobre, é bem pouco relevante, na verdade. E a gente pode até ver isso aqui como uma aula de como que a gente pode computar com qualquer coisa. Então, vamos começar vendo uma coisa relacionada antes de a gente partir para o problema de como a gente ensina a água a pensar. E a gente vai falar um pouco sobre como os gregos antigos ensinaram engrenagens a pensar. E o que eu estou querendo dizer quando eu falo de engrenagens? Bom, esse aqui é o mecanismo de Antiquitera. Não parece muito impressionante, mas isso são pedaços de um mecanismo antigo que foram encontrados no fundo do mar, perto da ilha de Creta. Obviamente, assim, eles estão nesse estado aí deteriorados depois de muitos séculos debaixo da água, do mar, mas reconstruindo o mecanismo, acredita-se hoje em dia que o formato original dele era algo mais ou menos assim. E, bom, o que era, afinal, esse mecanismo? Baseado no que os arqueólogos que estudam ele e outros estudiosos que têm isso já conseguiram reconstruir, o mecanismo de Antiquitera era uma espécie de planetário, no sentido de que você colocando uma posição inicial dos astros no mecanismo de Antiquitera, ele conseguia prever as posições dos planetas em qualquer data a partir daí. Dentro de certos limites, claro, obviamente, não é precisão infinita, é um mecanismo mecânico, etc. Certo, mas uma coisa que acontece, assim, é que o mecanismo de Antiquitera já foi chamado de o primeiro computador conhecido. Mas, se ele é só um planetário, por que ele seria considerado um computador? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre o que o mecanismo de Antiquitera faz. Você inicialmente configura o mecanismo usando a posição dos astros, usando uma roda do zodíaco para você determinar a posição dos astros no momento em que você está ali realizando a sua, o seu, vamos colocar assim, a sua operação, né? O ano em si você não conseguia configurar diretamente, obviamente, não tinha como você saber, assim, você poderia ter as mesmas posições dos zodíaco em vários anos, então você precisava usar uma tabela de efemérides, que é uma tabela que basicamente já tem registrado vários cruzamentos de posições de planetas. E aí você tinha essa manivelinha aqui no lado do mecanismo que você girava ela para ir avançando a data e encontrar a data que você queria e ver as posições. Se você configurasse isso inicialmente corretamente, você conseguia determinar as posições dos astros na sua data em que você queria determinar, a data da próxima Olimpíada, que era uma coisa bastante importante para os gregos, então não apenas as Olimpíadas, na verdade, ao longo dos anos, os gregos tinham vários festivais atléticos, assim como eram as Olimpíadas, então o Mecanismo de Chiquitara ajudava a determinar quais seriam as datas de vários deles. E você conseguia também determinar vários eventos astronômicos, como o Eclipses, como qual fase da Lua seria, e etc. E por que é que isso funciona? Bom, por propriedades da física que não fazem muito sentido eu entrar em muitos detalhes aqui, quando a gente olha o movimento dos planetas, uma propriedade que você consegue determinar bem facilmente só de você observar o movimento dos planetas ao longo de vários dias, é que a taxa de órbita dos planetas tem uma razão de um para o outro, que normalmente seguem razões racionais ou inteiras. Então, tipo, para cada N rotações de um planeta, o outro planeta faz um número inteiro M de rotações, de rotações em torno do Sol. Isso significa que se você souber quanto que um planeta rodou, no caso a Terra, nesse caso, você consegue determinar fazendo só uma multiplicação quanto que qualquer outro planeta ou outro corpo celeste girou nesse tempo também. Isso se chama razões orbitais. Você tem uma razão ali racional entre a rotação de um planeta e a rotação de outros planetas. E da mesma forma, se você acopla duas engrenagens, você tem a mesma ideia. Quando uma engrenagem roda X vezes, uma engrenagem duas vezes menor vai rodar dois X vezes. Uma engrenagem três vezes menor vai rodar três X vezes. Você fazendo acoplamentos de engrenagens de tamanhos precisamente construídos, você consegue fazer com que quando uma engrenagem roda N vezes, outra engrenagem vai rodar em qualquer razão racional do número de vezes em que a primeira engrenagem rodou. Então, o grande truque inteiro do mecanismo de antiquitário é esse. Você tem ali várias engrenagens dentro do mecanismo construídas com razões precisas que correspondem aproximadamente às razões de rotação dos planetas. E no momento em que você gira a manivela, você está fazendo, você está determinando o quanto que você vai avançar a rotação da Terra e aí cada planeta vai girar baseado em quanto que a Terra girou de acordo com a razão das rotações dos planetas. Isso sugere um modelo geral para a gente modelar computações como um todo. Você tem um parâmetro de entrada que nesse caso seria uma data atual, as condições astronômicas atuais e a data desejada que você vai fazer a entrada dela girando a linha manivela. Você tem um dispositivo computacional e você tem uma transformação de entrada. O que eu quero dizer para uma transformação de entrada aqui? A transformação de entrada é como você mapeia os seus parâmetros de entrada que no caso você pensando neles você vai pensar numa data, você vai pensar nas condições astronômicas como posições, mas você vai ter que converter tudo isso em formas que o mecanismo entende. No momento em que você colocou isso no mecanismo, então na data atual as condições astronômicas você vai ter um estado inicial, você vai ter um processo que no caso do mecanismo de equitera vai ser você inserir a data desejada, mas em outros tipos de dispositivos computacionais poderia ser você inserir lá no início e o processo aconteceria sozinho quando você apertasse enter ou alguma coisa do tipo e você vai chegar no estado final. Nesse estado final você vai ter uma transformação de saída que no caso do mecanismo de equitera toma a forma da leitura do estado ali do mecanismo no final para você determinar seus parâmetros de saída que vão ser as condições astronômicas na data. Eu quero que vocês prestem atenção na questão das transformações de entrada e de saída porque quando você vai inserir em qualquer tipo de dispositivo computacional você sempre tem algum tipo de transformação você sempre vai ter que colocar a sua entrada em algum formato que tenha uma conversão de um para um para os seus parâmetros mas que o seu mecanismo o seu dispositivo consegue entender e a forma que essa entrada toma vai ser determinada totalmente por como o seu dispositivo computacional funciona e o que ele entende. Nesse sentido a gente pode falar que a transformação de entrada é você converter a sua entrada na linguagem que o seu dispositivo entende. Então se a gente fosse falar por exemplo de um computador moderno a transformação de entrada no final seria você converter o seu código em seria você converter o seu código em assembly só que hoje em dia a gente não escreve mais em assembly a gente escreve em linguagens de nível mais alto e aí você tem um compilador que também é uma forma de dispositivo computacional no sentido de você vai dar sua entrada numa linguagem e você vai ter a transformação de saída. Isso já sugere uma ideia que é que você pode seguir acoplando dispositivos computacionais um no outro no sentido de que um dispositivo computacional desde que eles concordem em formato de entrada e saída ele pode alimentar outros e assim por diante e construir dispositivos computacionais maiores. Então voltando por exemplo do mecanismo de Antiquitera a gente tem o caso ali da tabela de efemérides que você precisava ter ela para determinar o seu ano inicial então ele poderia ter por exemplo hipoteticamente um mecanismo que ele conseguisse computar o ano para você então se você conseguisse acopular isso no mecanismo de Antiquitera você conseguiria ter um dispositivo computacional mais elaborado em que você poderia ter uma transformação de entrada mais simples. Então como a gente ensina qualquer coisa pensar entre aspas você define um processo que é análogo ao que você quer computar e esse processo é o que vai ser executado ali então no caso do mecanismo de Antiquitera a analogia é realizada analogicamente pelas engrenagens pelo fato de que as engrenagens simulam de certa forma a rotação dos planetas você define uma transformação de entrada que seja adequada você define uma transformação de saída que seja adequada e dado isso você consegue trabalhar com o seu dispositivo computacional independente do formato que ele realmente tem o importante é que de alguma forma as suas transformações de entrada e de saída estabeleçam uma analogia com o processo que você quer computar e desde que o formato de entrada e de saída concorda e você pode seguir acoplando dispositivos nisso dado isso como que a gente vai fazer a água pensar bom primeiramente eu vou pegar o exemplo de um cara que realmente fez a água pensar que foi o Bill Phillips esse cara esse rapaz bonito que está aí Bill Phillips era um economista na Nova Zelândia que ele estava trabalhando no problema de como que a gente modela a economia a questão é que o Bill Phillips estava fazendo isso nos anos 50 então na época em que ele trabalhou computadores digitais eram uma tecnologia primeiro que ela era nova e segundo que ela não era particularmente poderosa e uma economia é um sistema relativamente complexo então qual foi a ideia dele de como resolver isso ao invés dele usar um computador digital que seria algo complexo de usar ele descobriu que muitas das equações do modelo econômico que ele queria usar poderiam ser replicadas de uma forma analógica usando água então o problema que ele queria resolver era modelar simplificadamente uma economia a solução que ele chegou foi o Moniac o que é o Moniac o Moniac é um computador analógico que usava água para fazer suas computações e a forma como isso funcionava era que ele tinha vários tanques que eles eram acoplados de forma tal que o fluxo entre eles representava os vários fluxos de dinheiro que existem em grande escala numa economia obviamente esse era um modelo simplificado era um modelo em grande escala ele não vai modelar todo aspecto mas ele vai modelar alguns aspectos da grande escala da economia que a gente chama de macroeconomia dentro das ciências econômicas então bom como que o Moniac funcionava bom você tem vários parâmetros que você definia aí no início que eles eram assim os parâmetros que você podia definir eram quanto de qual era a renda média da população então vocês podem ver lá embaixo que você tem uma caixinha income que era de onde entrava a renda média então a renda média esse parâmetro no final ele era definido por uma bomba que ia colocando água dentro desse tanque você tem o parâmetro de taxação que era uma outra bomba que ia puxando de vários outros tanques para o tanque do Tesouro Nacional você tinha o gasto do governo então ele ia para o tanque ia puxando do tanque do governo para o tanque do gasto doméstico você tem o tanque da poupança que vai puxando do tanque da renda disponível do público para o tanque das economias e assim por diante então a ideia toda aí é que voltando ao que a gente falou sobre o mecanismo de equitárea para você computar usando qualquer coisa no final o que você precisa fazer é construir um mecanismo análogo aquilo que você quer computar é construir um processo análogo aquilo que você quer computar então o processo aí é uma analogia no sentido de que a água aí no final ela vai obedecer as mesmas leis que em teoria esse modelo econômico seguiria em grande escala então voltando para o nosso modelo geral de computações como que a gente encaixa o Moniac nisso você tem parâmetros de entrada então você tem como eu falei os níveis de impostos a renda média o nível de poupança taxas de impostos etc você tem uma transformação de entrada que é a transformação de entrada nesse caso é você configurar ali cada uma das bombas cada um dos tanques o quanto cada um vai puxar de cada um e etc e isso gera um estado inicial que no final é toda a configuração das bombas das bombas de água que formavam o Moniac e aí você tem esse processo que é diferente do mecanismo de quittera que era uma coisa que você só rodava ali a manivelinha uma vez chegava no estado final era um estado contínuo é um processo contínuo você tem uma transformação de saída que era você interpretar esses níveis e fluxos entre os tanques para você determinar quais seriam as condições dessa economia teórica simulada ao longo do tempo então pegando um pouco essa questão do Moniac a gente pode entender que do momento em que você tem um processo que ele é de alguma forma análogo ao processo que a gente quer computar você tendo a transformação de entrada e a transformação de saída devidamente definidas você consegue usar qualquer tipo de substrato vamos colocar assim de mecanismo ali por baixo para formar seu dispositivo computacional e para você chegar no resultado que você deseja e no final o que isso significa é que para você fazer uma computação não importa muito o que tem por baixo não importa muito que na maioria dos computadores a gente está usando eletricidade a verdade é que o uso de eletricidade é muito mais porque é conveniente eu vou falar disso daqui a pouco do que porque seja algo implícito a computação ela pode ser feita com qualquer tipo de dispositivo desde que esse dispositivo ele seja capaz de modelar de forma adequada a computação que você quer bom computar correndo o risco de ser um pouco redundante mas até agora a gente falou do moniac e do mecanismo de enxergar certo mas esses dois são casos de computadores de propósito único eles são computadores que resolvem um problema específico e a grande maioria na verdade dos computadores feitos pela humanidade antes dos anos de 50 60 eles eram computadores de propósito único e aí eu falo de computador no sentido amplo no sentido de que você pode ver qualquer qualquer dispositivo que ele faz uma analogia com o processo real para você definir ou modelar os resultados desse processo como um computador mas e se você tem outros problemas e se você quer resolver problemas mais complexos bom aí quem chegou para ajudar a gente nessa questão foi nosso grande amigo Alan Turing ateu e homossexual pai da ciência da computação que ele teve uma grande sacada em relação a isso é e se a gente construísse o que a gente chama de uma máquina universal e qual é a grande diferença em relação a máquina universal em relação às máquinas de propósito único que a gente falou até agora bom na máquina universal a questão é que um dos parâmetros de entrada além da entrada do problema é a própria descrição do problema como que a gente vai descrever o problema de uma forma que a máquina entenda bom aí a gente volta para a questão da transformação de entrada a transformação de entrada ela é definida pela máquina ela é definida pela linguagem de certa forma ela é definida pela linguagem da máquina que por sua vez é definida pela máquina pela estrutura da máquina pelo que a máquina entende então você conseguir construir uma máquina que ela conseguiria entender a descrição de qualquer problema no final é uma questão de você ter uma linguagem suficientemente expressiva então será que seria aí que entraria a questão de a gente precisar da eletricidade? Será que entraria aí a questão de que a gente precisaria de eletricidade para construir uma linguagem que seja expressiva o suficiente para que a gente consiga dar o nosso problema como parte da entrada? Então, por exemplo o que eu quero dizer na prática com a gente dar a descrição do problema como parte da entrada? Quando você vai rodar um programa dentro do seu sistema operacional você tem que dizer para o seu sistema operacional por exemplo qual programa você quer rodar quando você faz isso o que você está dizendo na verdade dizendo para o seu sistema operacional onde ele acha o seu programa e o seu programa nada mais é uma descrição de qual computador o seu computador deve fingir ser para resolver aquele problema eu acho que assim talvez essa seja uma ideia um pouco confusa mas no final a questão é quando você tem uma máquina universal essa máquina ela consegue fingir ser várias outras máquinas ela consegue fingir ser várias outras analogias e quais analogias são expressíveis a elas são limitadas apenas por quão expressiva seja a linguagem de entrada que essa máquina usa então só colocando só colocando um resumo disso a questão basicamente é quando você constrói uma máquina a própria forma como ela é construída implica uma linguagem para escrever problemas e essa linguagem ela é o que dá aquela transformação de entrada no nosso modelo universal da computação para você conseguir descrever qualquer problema você precisa ter uma linguagem suficientemente expressiva para que você consiga expressar esse problema e qual é a linguagem que a gente consegue usar que ela é expressiva o suficiente para que a gente consiga descrever quais são os problemas bom, na verdade tem várias linguagens vamos colocar essa forma que a gente consegue usar e uma linguagem ser expressiva o suficiente para descrever qualquer problema que pode ser computado é a propriedade que a gente se refere como Turing Completude mas a linguagem mais comum e que a gente sabe mais e tem mais estudos sobre como usar é a linguagem da lógica matemática que normalmente a gente expressa na forma da lógica eletrônica digital então por que que no final a gente usa eletricidade porque a lógica eletrônica digital é a forma mais estudada da gente expressar é os princípios da lógica dentro de um meio físico mas aí a gente volta no nosso modelo de computação a própria porta lógica que é o que está representado aí isso é uma porta NAND ela é um dispositivo ela é um dispositivo computacional que tem suas propriedades então voltando daquela lógica de acoplamento de dispositivos computacionais a gente pode pensar que a porta lógica ela só funciona porque ela expressa corretamente a analogia de que você ali por baixo está rodando o processo lógico de que por exemplo nesse caso quando qualquer uma das entradas for verdadeira aí a saída deve ser falsa mas tudo isso só funciona porque o computador inteiro concorda ali por baixo em relação a qualquer representação dessas coisas no final as transformações de entrada e de saída dos vários dispositivos computacionais acoplados ali embaixo concordam então é perfeitamente plausível a gente construir usando água mais uma vez o que a gente chama de lógica fluídica digital e como que isso funciona bom isso funciona usando a propriedade de que quando você direciona dois jatos de água um contra o outro o jato de água resultante é desviado então aqui mostra o funcionamento de uma porta nende fluídica aqui ele está omitindo alguns caminhos que teria que ter na verdade de saída assim mas quando você tem basicamente você tem um cano de entrada assim como você tem ali você está vendo que tem o VCC marcado ali em cima essa é a alimentação da porta lógica aqui esse cano que está na extrema esquerda ele é o cano de entrada ele está sempre ligado e os inputs da porta lógica são aqueles dois canos verticais ali que estão marcados com 0 e 1 em cada caso o que está omitido aí é que também tem um cano de saída que ele estaria na diagonal em relação ao cano de entrada e a ideia é que quando o jato do cano de entrada é ligado o jato do cano o jato do cano de alimentação ele é desviado e ele vai para um cano de saída que é ignorado então é por isso que quando você vê ali que está o 1 entrando o jato ele é o jato ele é cancelado então se os dois forem se os dois de entrada forem 1 a saída vai ser 0 nesse caso essencialmente se você construísse um computador inteiro assim usando a lógica fluídica digital desde que todas as partes do computador concordassem de que a representação da do bit 1 vamos colocar assim é o jato de água fluindo e a representação do bit 0 é o fluxo de água menos menos rápido vamos colocar assim você conseguiria construir um computador digital inteiro então colocando então assim a gente não pode não apenas ensinar a água a pensar como foi feito com o Moniac mas a gente pode ensinar a água a pensar em qualquer coisa assim como a gente ensina a eletricidade a pensar em qualquer coisa porque as próprias portas lógicas são dispositivos computacionais e desde que você tenha transformações de entrada e saída consistentes ao longo de todo o sistema você consegue construir portas lógicas usando qualquer coisa não é importante o substrato que você tem por baixo o importante é que o sistema físico que existe por baixo da sua abstração computacional ele todo concorde ele todo modele corretamente o fenômeno que você quer modelar que nesse caso é a lógica matemática então pensando numa porta lógica ela é um dispositivo computacional onde os parâmetros de entrada são os valores de verdade transformados devidamente então no caso da porta lógica eletrônica eles vão ser transformados em valores de voltagem no caso da porta lógica fluídica vai ser transformado em fluxo de água você tem um estado inicial você tem o processo ali que é como a porta como sei lá como é que funciona a operação interna da porta lógica você tem um estado final e a sua transformação de saída é ou você interpretar a voltagem como um valor verdade ou você interpretar a velocidade do fluxo de água como um valor verdade então acho que chegamos assim no fim da nossa explicação de como você faz a água pensar então meu último ponto aqui é pra que tudo isso se a gente pode fazer computadores afinal só usando eletricidade isso é uma coisa mais comum em vários sistemas que já lidam com fluidos você precisa fazer certas computações mas você pode não querer ou pode não ser prático você acoplar um sistema de computação eletrônica então uma coisa que já aconteceu que na verdade não foi com água mas sim com ar é que em alguns jatos extremamente avançados em alguns caças extremamente avançados tem sistemas nas turbinas deles que usam computação fluídica pra fazer uma autorregulação do fluxo de saída da turbina também em sistemas de nanoscala muitas vezes não é prático você construir chips que operam nessa escala então em vários nanossistemas você tem pequenos sistemas de computação fluídica realizando funções dentro deles uma função que também tem crescido muito nos últimos anos é a questão de biochips que são chips que você coloca eles em contato com algum sistema biológico e eles realizam alguma função como verificar a quantidade de alguma substância no ambiente ou fazer tipo espectrografia de substâncias presentes em quantidades muito pequenas e um outro uso bastante comum é a integração analógica digital como o que o pessoal chama de sistemas microeletromecânicos que por exemplo em vários sensores você tem pequenos sistemas fluídicos realizando funções ali dentro pra você realizar uma computação e no final gerar um sinal digital resumindo qualquer sistema computacional funciona baseado em um modelo padrão a gente tem uma transformação de entrada que é como você mapeia a sua entrada que você quer dar pro sistema pra linguagem entre aspas que o sistema entende a transformação de saída que mapeia a saída do sistema na linguagem que ele produz pra uma linguagem que o usuário consiga entender ou que o próximo sistema na cadeia consiga entender e um processo computacional que é o que mapeia o estado de entrada do sistema pro estado de saída desde que as funções de entrada e saída sejam respeitadas você consegue acoplar arbitrariamente sistemas computacionais e a maior parte dos sistemas computacionais no final parecem inteligentes porque eles são acoplamentos de muitos sistemas menores fazendo tarefas simples desde que você modele o problema da forma correta não importa qual é o substrato material que está por trás disso que está realizando de fato a computação o que importa é que você construa um sistema físico que modela corretamente o que você quer e isso significa que a computação está presente em muitos lugares além do que você pensa como computadores normalmente eu espero que o que eu falei agora tenha feito vocês pensarem de forma um pouquinho mais ampla sobre a computação e eu queria saber se alguém tem alguma dúvida perguntaram se o biochip é o que tem nas vacinas sobre o que é não saberia dizer você viu o Octobot que é um robô-polvo que usa computação flúdica ah eu vi sim inclusive foi uma das coisas que eu peguei tipo como que foi um dos exemplos que eu peguei aqui tipo enquanto eu estava preparando a apresentação Macabeus máquina universal é a mesma coisa que máquina de Turing não nem toda máquina de Turing é uma máquina universal de Turing uma máquina universal de Turing é uma máquina de Turing que consegue simular qualquer outra máquina de Turing basicamente qualquer computador é uma máquina universal de Turing em geral é por isso que você consegue programar ela basicamente quando você tem uma máquina de Turing programável em geral ela é uma máquina universal de Turing Bom Se não tiver mais nenhuma dúvida Eu acho que é isso, pessoal Muito obrigado, minhas redes sociais estão aí embaixo Eu tive que acelerar um pouquinho Essa apresentação, espero que não tenha ficado muito confuso E eu espero que tenham curtido Agradeço a todos pela presença Nós que agradecemos A gente assistiu Agradeço a todos